Estou indo embora Vou te deixar E aí, Fabinho? Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora Ai, paixão Quem já sofreu por amontado, não solta mais marido Fabinho, só força Quem já sofreu por amontado, não solta mais marido Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no beijo sem saída Estou indo embora Ai, arroja Por favor Você é do Vale, chora ou não chora? Chora Estou indo embora agora Por favor Pois é, liberou-se Porque homem não... Só um refrãozinho, só um refrãozinho Vai lá, meu escorpião da rocha, canta esse pedacinho, vai Como criança em teus braços Vai Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto, come, encosto em meu nariz E faz Faz o quê? Vai Dove, dove, dove E quando estou em teu abraço Tuma cor do rei de sangue azul Cara, agora tua boca em mim Faz Faz o quê? Dove, dove, dove Se morra Vai Pra frutas E servia Rébica E o amigo Alves O imoxidável O rei de São Luís E vem aí o carnaval E vai acelerar o portaturas Aguardem Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Por que? Eita, Rocinha Ai, meu bora E nem impede Simbora, Marina, por aqui Você vai acelerar o portaturas Você vai acelerar o portaturas Por favor, não implora Por que? Porque homem não chora Estou indo embora agora Que já sofreu Solta a voz, Fortaleza Diretão, pai Diretão Fala comprida Obrigado, gente Obrigado, minha Fortaleza Obrigado, galera Deus abençoe vocês Obrigado, Ceará Obrigado, Brasil A próxima, se Deus quiser Agora tem Henrique e Juliano Obrigado De amor Falou, Xandio Obrigado, galera Obrigado, minha Fortaleza Obrigado, minha Fortaleza Para, Riquelme Está cumprindo Alô O lugar Quem é meu? Zero, brita Obrigado, Fortaleza Tchau, gente Parabéns Tchau, tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri